Hoje a gente vai colocar um zíper de forma um pouco diferente, mas com acabamento perfeito. Vem comigo que eu vou te ensinar. Olá, pessoal! Bem-vindos a mais uma Dica de Sexta aqui no nosso canal Casa de Pan Atelier. Eu sou Patrícia Miller, professora de costura criativa e patchwork. A nossa dica de hoje é sobre colocação de zíper. Tem muitas formas diferentes e muitas dúvidas de colocação de zíper. E essa semana, uma aluna veio me perguntar uma forma de fazer o zíper, colocando ele com a terminação pra fora. E disse que não viu, não encontrou em nenhum vídeo. Então, eu resolvi aqui gravar esse vídeo pra vocês, especificamente falando dessa colocação de zíper. Então, eu tenho aqui uma necessaire pequena. Aqui eu tenho a emenda porque essa necessaire tem direção certa. Então, eu cortei o tecido e virei. Torci pra que fique as arvorezinhas viradas pro tamanho certo. Já tá quiltada, não necessaire normal. Vou colocar o zíper. Uns 10 centímetros mais comprido de cada lado. E depois a gente define qual o tamanho que a gente acha mais bonito. Mas pode deixar aí uns 10 centímetros de cada lado. Então, eu vou colocar o zíper aqui, da mesma forma que eu faço normalmente. Bem no meio. O zíper virado pra baixo. E aqui eu vou marcar, também não é uma regra obrigatória o tamanho que eu vou deixar. Mas eu vou deixar pelo menos um centímetro que vai ser a costura lateral. E vou deixar mais um centímetro e meio. Então, eu vou deixar dois centímetros e meio. E vou fazer uma marquinha aqui no meu zíper. Do outro lado a mesma coisa. Dois centímetros e meio. E marco aqui. Eu vou costurar o meu zíper até aqui. Então, eu vou colocar o zíper agora. Então, eu comecei e terminei aqui, aonde eu marquei. Agora, eu vou colocar esse zíper pra baixo e vou alfinetar. E vou costurar agora o forro do zíper. E quando eu for costurar o forro, eu vou costurar até o final. Como eu coloco o zíper na necessaire normalmente, que eu costuro tudo, agora eu vou costurar o forro inteiro. O meu zíper já tá colocado. E o tanto que vai ficar solto já tá com o acabamento do tecido aqui. Eu vou deixar aqui pra ele não me atrapalhar. E vou fazer a mesma coisa do outro lado. Zíper virado pra baixo. Vou medir dois e meio da borda do tecido. E aqui também. Dois e meio da borda do tecido. Vou dobrar pra baixo. E vou colocar o outro forro. Agora, eu vou desvirar. Vou rebater a costura, como é necessaire, normal. Do outro lado, a mesma coisa. Agora, eu vou fechar o meu zíper. Fecho ele todinho. Coloco de novo. E agora, eu vou desvirar pra fechar. Eu tô fazendo aqui no modelo pequenininho, mas pode ser feito em bolsa, necessaire grande, o que quiser. Aqui, agora, eu tenho que afastar tudo pra não pegar nessa minha costura lateral. Então, aqui, agora, na hora do fechamento, é parte de fora pra um lado, forro pro outro. Encaixo bem certinho aqui, no encontro das costuras. Agora, eu vou fazer minha caixa de leite. Aqui, uma caixa de leite, aqui, eu vou fazer de dois e meio. Quanto maior a caixa de leite, mais baixinha ela vai ficar e mais gordinha. Dois e meio da dobra, dois e meio da costura. Vou costurar a caixa de leite. Agora, eu só vou abrir aqui na lateral pra desvirar e a gente finaliza o zíper. Então, aqui, eu tenho ele colocado, o meu zíper, com o acabamento bem perfeitinho na lateral. Em cima, bem acabado. E agora, eu vou cortar o tamanho que eu quero deixar e vou colocar um acabamento. Vários processos têm formas diferentes de fazer. Então, por exemplo, o rebatido que eu fiz aqui, eu posso fazer no final. Quando eu tiver terminado, posso rebater ela todinha aqui. Posso deixar pra colocar o cursor depois, mas eu tenho que fechar o zíper. Posso deixar o cursor do lado e colocar ele depois, porque aqui nas laterais ainda está aberto. Então, tem várias formas, não, que eu vou dizer, tem que botar o cursor agora, tem que rebater agora. Tem algumas coisas que a gente pode fazer do jeito que a gente já faz. O importante é a gente entender aqui o processo, pra que fiquem bem acabadinho os cantos. Eu vou deixar aqui uns cinco centímetros, que é o tamanho, um tamanho ideal pra essa necessaire. E posso colocar um acabamento de metal como esse, eu posso fazer o acabamentozinho com o próprio tecido. E aqui a gente dobra o zíper, coloca o acabamento, e aqui a gente bota o parafusinho especial que vem junto com ele. E do outro lado, a mesma coisa. Dobro, dobro, e coloco ele no parafuso. E assim ficou nossa necessaire com acabamento, toda fechadinha, com acabamento perfeito dentro e fora. A gente pode embotir o zíper sim, pra colocar ele dessa forma. Fica bem fechadinho aqui em cima também, a costura, tudo perfeito. Eu espero que vocês tenham gostado dessa dica de hoje, que fique aí registrado pra todo mundo que tem a dúvida de colocar o zíper dessa forma. E como eu falei, pode usar em bolsa, pode usar em necessaire grande, pode usar em moedeira, pode usar em penal, estojo, que a gente chama. E várias coisas a gente pode usar essa colocação de zíper. Curtam as nossas redes sociais, inscreva-se aqui no nosso canal, clica no sininho pra receber as informações das novas dicas de sexta. Não esqueça de compartilhar com suas amigas, com seus amigos, o nosso canal, pra que a gente cresça cada vez mais. E conheça também o Encontro Pet, que é o meu curso online, duas vezes por mês, ao vivo. A gente se vê na semana que vem. Um beijo, até lá! E aí E aí E aí E aí E aí